Pai Jackson, fala. Tamo indo aí no caminho de Aspen. Não, de Denver. Caminho de Aspen, Denver, Aspen. Vendo as montanhazinhas feias. Começando a paisagem aí que nós não estamos gostando muito. Mas... Tá eu, Bruno, e Gão, nosso conhecimento agora. Eu só penso em comer. Pensamos todos. Tá verdão da fome, bicho. Palmeirense, verde da fome. Tamo aí na... Caminhozinho feio, 141 milhas para o nosso próximo destino, que é o Wood Springs. Tirar a carteira de motora. E é isso aí, dá uma olhada nas casinhas ali em cima. Coisinha feia mesmo. Se falando daqui a pouco, então.